Estamos aqui, portanto, num povoado chamado Bacabinha, um dos mais importantes e mais próximos da cidade de Codó, no estado do Maranhão. E aqui, portanto, é a tenda espírita Santa Bárbara, na zona rural de Codó, povoado Bacabinha. Sabemos, a miúde, que na zona rural de Codó, a maioria das casas, elas são, portanto, de taipa, que foi o primeiro tipo de construção colonial do Brasil, feita, portanto, pelos padres jesuítas, espanhóis e portugueses. Aqui, portanto, é a argila e o teto de palha das palmeiras. E aqui está a tenda espírita Santa Bárbara, na zona rural de Codó, Bacabinha. Muito bonita, não dá para entrar porque está lacrada, mas é bastante luxuosa. E é curioso que houve um filme de 1963, chamado, portanto, de Pagador de Promessa, em que um homem chamado Zé do Burro, o burro ao qual ele gostava de trabalhar com ele na zona rural, adoeceu. Então, ele fez uma promessa para Santa Bárbara. E aí, portanto, ela o curou. E ele resolveu pagar uma promessa, levando a cruz, igual a Cristo, nas costas, 40 quilômetros para Salvador, para deixar dentro de um templo de uma igreja católica chamada Santa Bárbara. Mas o padre impediu isso no filme, porque achava que ele estava debochando de Jesus. Proibiu a entrada, houve confronto com a polícia e o rapaz morreu. E os capoeiristas arrebentaram a porta da igreja e colocaram o homem lá dentro, pagando, portanto, a sua promessa, mesmo depois de morto. E Santa Bárbara, para quem não sabe, aqui, o pessoal do YouTube é simplesmente a Santa das Troas Voadas. Então, inscreva-se no canal Leone Roberto da Silva de Souza, Leone Produções. E deixe o like. E deixe o like. E deixe o like. E deixe o like.